Oi gente, eu voltei, só que dessa vez eu vou mostrar mais comprinhas de papelaria que eu fiz, que alguns foram feitos por mim, minha mãe comprou pra mim, que é um erroret, dois erroretes de fichinha, que é o meu favorito assim, mais cartelas de adesivos, que eu gosto, e dois, e três, dois assim, eu não tenho, mas eu tenho dois assim de rosa e dois e meio de geladeira, um rosa e um branco, e um cinza assim, bonito, esse é o vídeo de hoje, tchau!